Tudo verdade, não é Steve? Tudo o que minha mãe disse sobre o mundo dos homens é verdade. Ela até me disse que você tentaria me seduzir e eu, burra, disse a ela. Por ora, mãe, vamos só esperar o melhor daquele piloto. Você tentou me embebedar, como se pudesse beber como uma amazona, seu piso leve e ridículo. Oh, Titica. Puxa, que pesadelo horroroso. Oi, Vídia. Quer ir até a baía com a gente? A baía? É... tá bem. Mas você leva a sombrinha. Não, eu encontro ele sozinha. Não quero uma fada qualquer me atrapalhando. Uma fada qualquer? Mas o Nalu me pediu pra... Isso é o que você diz. Eu só sei que da última vez que você apareceu, tivemos pássaros de fogo pela primeira vez na enseada. E agora capangas da laverna sequestram o Nalu. Eu diria que Mermaidia já está cheia da sua ajuda. Entendeu? Entendeu? Tchau.